Olá pessoal, Diego Dias falando. No vídeo de hoje falaremos sobre Q&Q, ou 802.1AD, para suítes HP, Tricom e H3C, baseado no sistema operacional com Air. Então, a utilização de VLANs permite a construção de redes lógicas em camada 2, que limitam os domínios de broadcast, mensagens de broadcast, multicast, e a comunicação entre elas não é possível. Então, basicamente, com a utilização de VLANs, é como se nós tivéssemos vários suítes dentro de um suíte só. Então, a gente consegue isolar o encaminhamento da tabela de endereços MAC para cada VLAN de forma independente, não deixando uma rede comunicar com a outra se elas estiverem em VLANs diferentes. Usuários podem ser agrupados em uma VLAN, independente da sua localização física na rede, com a extensão de VLANs. Não é permitido de forma direta que o usuário de uma VLAN comunique-se com outro de uma VLAN diferente. A comunicação entre VLANs ocorre somente através de um roteador, e as VLANs proporcionam maior segurança. É possível fazer a configuração do controle de banda, então, colocar um QoS para limitar a banda daquela VLAN. Permite também a configuração de políticas de QoS. As melhores práticas sugerem uma subrede por VLAN. O padrão 802.1Q define a utilização de tag para a identificação de VLANs entre diferentes equipamentos. Então, a configuração de VLANs é bem simples. Você vai lá, digita VLAN, o número da VLAN, digita o nome, apenas para fim de documentação, vai na interface, Gigabit Ethernet 1.0.1, Port Link Type Access, Port Access VLAN 2. A partir disso, quando você espeta um notebook, um computador, uma impressora, um telefone IP, aquele dispositivo vai fazer parte da VLAN 2 no nosso exemplo. O 802.1Q permite que, na comunicação entre dois suítes, o suíte faça a marcação da tag, o 802.1Q, indicando qual é o ID daquela VLAN. Então, por exemplo, os usuários da rede administrativa têm a VLAN 2. Na hora que for passar a informação, for sair de um suíte para o outro, a gente configura essa porta como trunk, o suíte automaticamente vai pegar o quadro Ethernet, vai inserir uma tag lá, colocando o ID da VLAN, o VLAN 2. Quando chega no outro VLAN, no outro suíte, ele remove esse ID, e aí ele encaminha ou para a máquina de destino, ou se for encaminhar para o outro suíte, ele vai lá, insere o tag da VLAN, e aí encaminha para o outro suíte. O suíte recebe, ele vê, é para o outro suíte ou para o usuário. Ele remove o tag da VLAN e encaminha para o usuário o quadro intacto, sem o ID da VLAN. No caso da VLAN financeiro, o ID 3, e assim por diante. O 802.1Q, ele utiliza o número, o ID da VLAN, para poder diferenciar uma VLAN de outra na hora que essa informação for ser encaminhada entre dois suítes. Dentro do suíte, ele não precisa fazer a marcação, ele caminha normalmente ali, baseado na tabela MAC. Então, aqui, a gente consegue ver no campo tag, que até está de vermelho aqui no nosso quadro, os campos que são inseridos, o tpid e o tag. Então, ali dentro do tag, a gente tem o número do VLAN ID, que serve para ter a diferenciação entre as VLANs. Então, para configurar a porta como trunk, interface gigabit Ethernet, uma porta que escolhe um link entre dois suítes, colocar port link type trunk, e port trunk permite VLAN 1 até a 2, e depois a porta 5, ou permite VLAN all, permite qualquer VLAN, ou as VLANs que a gente preferir na comunicação. Nosso exemplo, o suíte tem três VLANs, a VLAN 1, a 5 e a 2. 802.1AD, o Q&Q, o assunto desse vídeo. A funcionalidade Q&Q, ou 802.1Q sobre 802.1Q, também conhecido como stack VLAN, ou VLAN VPN, em suítes tricons mais antigos, ou VLAN sobre VLAN, suporta a utilização de duas tags 802.1Q no mesmo frame, para trafegar uma VLAN dentro de outra VLAN, sem alterar a tag original. Para o cliente, é como se a operadora tivesse estendido o cabo entre os seus suítes. Então, por exemplo, você vai comprar um link de fibra apagada de uma operadora. Então, você tem a necessidade de estender uma VLAN sobre dois pontos distantes. Então, você tem um prédio com uma distância de 10 quilômetros, 50 quilômetros, e precisa estender essa VLAN entre esses dois prédios. Você utiliza virtualização, qualquer outra tecnologia que precisa. Uma das técnicas que os provedores podem utilizar para te oferecer esse link é o Q&Q. Do ponto de vista do cliente, é como se ele estivesse estendido uma fibra apagada. Dá um cabo aqui e outro cabo na outra ponta. E aí você pode trafegar as suas VLANs, independente dos IDs que você utiliza. E aí a operadora define um tag para você. Então, para o cliente rota default, eu vou colocar o ID 100. E o cliente rota default tem as VLANs de 1 até 1000. E aí não há vazamento do tráfego entre os clientes. Quando o meu tráfego tagueado chegar no switch da operadora, ela bota mais uma tag em cima. Então, já para a operadora, não importa se o cliente está mandando um frame com tag ou sem tag, pois ele adicionará mais uma tag ao cabeçalho e removerá no último switch, na hora de entregar para o switch do cliente, a tag inserida. Então, aqui é um exemplo, um segundo desenho, que o primeiro frame ali, ele é o quadro Ethernet sem tag. No segundo desenho, no segundo frame aqui, a gente tem a tag 8621Q, como explicado nos slides anteriores. E aqui no último, o tag adicional do Q&Q. Os tags são chamados de STag e CTag. O STag é do Service Provider, da operadora. Então, é o tag que vai ser lido nos switches do backbone da rede da operadora. O CTag é a marcação do cliente, do customer. Então, para o cliente, independente do que ele marcar, os switches da operadora vão ler o último tag, que é o tag inserido pela operadora. Aqui, uma topologia para ficar mais claro, a gente tem o cliente A e o cliente B. Então, o cliente A tem as vilãs de 1 a 10 e o cliente B de 5 a 15. Então, perceba que as vilãs de 5 a 10, elas são repetidas entre os clientes. Se a gente colocasse no mesmo switch, independente de não utilizando 802.1Q, o tráfego das vilãs 5 de 5 a 10, do cliente A e B, eles seriam, vazariam para o outro. Então, seria possível um cliente esdenfar, no mínimo, as mensagens de broadcast e multicast, independente de como for a rede. Utilizando o 802.1AD, a gente acaba fazendo uma outra marcação e o tráfego da vilã do cliente, ele acaba sendo isolado, como se estivesse criando uma VPN, como se fosse um túnel. Não chega a ser um túnel, apesar de algumas documentações referirem como túnel, não chega a ser um túnel porque ele está tagueando apenas, mas cria como se fosse um túnel para a comunicação L2 entre as máquinas da rede. Então, eu trabalhei em um data center, que a gente tinha um data center em Alphaville e outro data center em Barueri. E os clientes que estavam nesses dois data centers, em muitos cenários, eles queriam ter redundância dos seus serviços em L2. Então, a gente tinha um link de 20 GB entre os dois data centers, separava uma vilã para o cliente e, independente da vilã que os clientes utilizavam, a gente fazia o transporte. Então, a configuração do Kink é bem fácil. Interface de Gigabit Ethernet, a porta que você, no switch da operadora, no caso, coloca a porta como access, desabilita o STP para que o span entry da topologia do cliente não misture com a topologia do backbone da operadora ou dessa infraestrutura de Link L2. Depois, o Don't Q Enable. Muitas vezes, a gente precisa fazer o transporte de alguns protocolos de camada 2. Eles só comunicam entre suítes. Por exemplo, o CDP, para comunicação descoberta de vizinhos, o DLDP, LACP, LLDP, PAGP, o spanning tree. Então, a gente pode, muitas vezes, fazer o transporte. O comando é BPD, o túnel, DOT1Q, e aí você consegue, dentro dessa infraestrutura de Q&Q, fazer o transporte desses protocolos de camada 2. O cliente, por exemplo, pode conectar dois cabos dentro da infraestrutura de Q&Q da operadora, e ele quer ter uma redundância, por exemplo, utilizar o span entry. Então, do ponto de vista do suíte dele, a gente habilita nesses protocolos, é como se esses dois suítes, um suíte que estivesse em Barueri e o outro suíte que estivesse em Alphaville, é como se eles estivessem conectados diretamente. Não teremos problema na hora de criar redundância ou utilizar qualquer outro protocolo de camada 2 que o cliente deseje. Então, aqui é um exemplo de como ficaria a configuração tanto para o suíte do cliente, quanto para o suíte da operadora. Então, no caso aqui, a gente está utilizando esses suítes, os dois suítes do meio são os suítes da infraestrutura da operadora e os suítes do canto são os suítes do cliente. Então, para o cliente, ele vai configurar a porta dele como trunk e vai enviar as VLANs que ele quiser, não tem nenhum problema. Na porta do suíte da operadora, que ele vai conectar com o suíte do cliente, ele coloca a porta como access, QEnable, STP Disable. Nessa configuração, não tem as VLANs, mas para cada cliente A, cliente B e cliente C, eu atribuiria uma VLAN diferente na porta. E aí, do outro lado, na outra ponta, eu faria a mesma configuração com a VLAN correspondente. Já na comunicação entre esses dois suítes da operadora, eu apenas colocaria a configuração de trunk. Não precisaria ser feita nenhuma configuração adicional de Q&Q. O suíte faria a leitura apenas do ASVLAN. Relembrando, o 802.1Q utiliza a TAG para segmentação de VLANs entre suítes. É o padrão que a gente utiliza hoje na comunicação de uma rede local. O Q&Q já permite o double tag de quadros e é utilizado para transportes de VLANs de clientes sob uma infraestrutura de serviço. Para ler mais informações, acesse computadores.com.br Eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos que escrevemos sobre Q&Q para estudo. Também há outras informações sobre VLANs, caso você precise. Há outros vídeos no canal também sobre configuração de VLANs, roteamento entre VLANs na rede. Se você gostou do vídeo, curta, dê um joinha e se inscreva no canal. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.